Música Estruturas metálicas Brasil, qualidade e segurança Planete Limpe, limpeza sob medida Ligue e peça mais informações ou envie-nos um e-mail contato arroba planetelimpe.com.br Costelão na brasa Aqui a carne é de qualidade, bem temperada e assada na brasa Vem pra cá Música Ao menos 3 mil evangélicos foram ao Ginásio de Esportes da Avenida Santo Antônio assistir à Conferência do Pastor Ium, da Coreia do Sul presidente de organização batista naquele país com mais de 200 mil membros O evento marcou também a festa de celebração das células da Primeira Igreja Batista de Marília que dobrou o número do ano passado e ultrapassou 400 unidades e os seus 83 anos na cidade Pastor Ium foi recebido como hóspede oficial através de decreto municipal honraria entregue a ele pelo vice-prefeito Sérgio Lopes Sobrinho o Sérgio Jão e a vereadora Sônia Tonin da bancada evangélica da Câmara Fica considerado hóspede oficial do município de Marília a partir do dia 1º de dezembro de 2013 O inusquíssimo senhor reverendo Sérgio Jão Tonin pastor-presidente da Yonsei Central Baptist Church Seul, Coreia do Sul O evento se estendeu por duas horas e meia sempre com uma plateia muito empolgada Teve música de louvor números de dança e a pregação do Pastor Ium encerrando conferência iniciada no domingo e que contou, obviamente, com o trabalho de uma tradutora Próxima Pessoa Oranga